Foi lançado o aplicativo celular seguro BR, que é um aplicativo do governo, para que você possa adicionar pessoas ali. Se caso o seu celular for roubado, por exemplo, você perder seu celular, você pode solicitar que essa pessoa de confiança, ela entre, ou até mesmo outro telefone que você tenha, que você entre, ou essa pessoa entre no aplicativo e bloqueie o seu celular completamente. Ou seja, o seu celular, ele não vai ter funcionalidade alguma, ele vai ser todo bloqueado. Então como é que você vai fazer isso? Primeiro você vai pegar o aplicativo na Play Store, aqui ó, clicou, e aí você pesquisa celular seguro. Clicando em celular seguro vai estar esse aplicativo. Esse é o aplicativo oficial do governo. Aí você clica e vá em instalar. Aguarda a instalação ser complementada. Depois que instalar, você clica em abrir. E agora você vai entrar com o GOV, com a sua conta GOV. Se você não tem uma conta GOV, você vai precisar criar no aplicativo gov.br, tá bom? Não é por aqui. Aí você vai clicar aqui em entrar com GOV. E vai digitar o seu CPF e sua senha. E agora você vai continuar. Digite a sua senha. E agora você vai clicar em entrar. Pronto. Aguarde validando. Beleza. Como eu já entrei nesse aplicativo uma vez, né? Mas a primeira vez que você entrar, ele vai aparecer aqui para que você possa aceitar os termos. Então você vai precisar olhar todos os termos, né? Você vai precisar rolar todos os termos, clicar em uma caixinha e entrar, tá bom? Aceitar os termos, melhor dizendo. Você tem que aceitar para que ele caia nessa tela. Aí nessa tela você tem três opções. Registrar telefone, pessoas de confiança e registrar ocorrência. O que você vai fazer? Pessoas de confiança. O que que é? É você adicionar pessoas que você confia para quando acontecer, se acontecer uma fatalidade com o seu aparelho, dele ser roubado, por exemplo. Essa pessoa, ela possa entrar no aplicativo dela e ela possa registrar uma ocorrência por você. Então essa pessoa só vai conseguir fazer isso se você adicioná-la ela aqui. Então vamos aqui em pessoas de confiança. Ela vai ter que ter o aplicativo também para que ela possa entrar. E aí você vai cadastrar contato. No cadastro você vai ter que colocar o nome completo da pessoa, o CPF dessa pessoa, o telefone com o DDD e um e-mail de contato também. Tá bom? Então você tem que completar isso aqui tudo. Um detalhe bastante importante, tá? Coloque pessoas realmente de confiança. Pessoa da sua família ou um outro telefone seu, um pai, uma mãe, um irmão que você confia. Toma muito cuidado para os casais de namorado. Porque hoje vocês estão bem, aí você registra, só que depois termina e de repente essa pessoa fica com muita raiva de você. E ela faz isso só para te prejudicar. Ela vai lá e registra uma ocorrência e bloqueia o seu celular, tá bom? Então toma cuidado. E aí você vai clicar em cadastrar. Dados cadastrados com sucesso. Beleza, você acabou de cadastrar um contato, tá aqui. Então, deixa eu voltar aqui na tela. Aqui você vai registrar telefone, ó, cadastrar telefone. E aí você vai colocar, vai aparecer aqui o seu telefone, beleza, modelo, número de série, é opcional. Aqui você coloca pessoa de confiança. Você pode colocar todos ou selecionar apenas uma, né? Eu vou confirmar aqui. E aqui, selecione uma operadora. Eu vou colocar qual é a minha operadora. Beleza. Aqui você vai colocar o número de telefone. O e-mail você pode colocar, é opcional. E aí você vai cadastrar. Dados cadastrados com sucesso. Aparece sempre aguardando, validando as informações. Você espera. Então, agora, eu tenho aqui pessoas de confiança. Aparece, tá? Aqui aparece registrar telefone. E aqui eu tenho o telefone cadastrado. Ah, eu quero cadastrar um outro telefone. Você pode também. Você pode cadastrar. Você clica em cadastrar. E você cadastra um outro telefone, se você tiver, se você quiser. Tá bom? Não precisa ser exatamente o telefone que você está usando agora. Você pode, por exemplo, você tem um outro telefone. Você pode cadastrar ele aqui. Então, não precisa ser apenas um telefone. O telefone que você está usando, não. E aí, na prática, como que isso funciona? Claro que eu não vou fazer aqui o bloqueio. Porque vai complicar aqui para mim, claro. Mas eu vou voltar aqui. E aí, essa parte fica para a pessoa que vai ajudar você quando isso acontecer. Vou mostrar aqui na tela. E um detalhe bastante importante. É que no aplicativo da pessoa que você registrou como sua pessoa de confiança, vai aparecer para ela. A mesma coisa se alguém registrar você como um contato de confiança. Vai aparecer também. Tá bom? E assim que você avisou para ela, para poder ela registrar uma ocorrência por você. Ela vai clicar em registrar ocorrência. E aí, vai aparecer essa tela. Ó, deixa eu aumentar aqui bastante. Vai aparecer essa tela. Claro, essa parte aqui eu printei. Tá bom? Porque eu não estou aqui com o celular da pessoa para poder a pessoa fazer isso. E nem pode fazer isso com o meu celular. Então, a pessoa vai colocar a data. Tá? O tipo de situação. Aqui vai ter as opções. Ela vai colocar roubo, furto, perda. Né? Alguma coisa assim. Ela vai colocar o horário. Mais ou menos ali o horário que aconteceu. O estado. A cidade. E aí, ela vai emitir esse alerta. Aí, no caso, o aplicativo, ele vai receber esse alerta para poder analisar e bloquear aquele aparelho. Então, a pessoa que tiver com o seu celular em posse, ela não vai conseguir fazer nada ali para poder te prejudicar nas suas contas bancárias. Né? No seu... Tudo que você tem aí das suas contas. Porque ele vai ficar bloqueado. Tá bom? Então, depois, para poder desbloquear, caso, de repente, seu aparelho apareceu, né? E para poder desbloquear para que você possa usar, somente esse contato de confiança que emitiu o alerta, ele vai conseguir fazer isso. Ah, mas eu queria pegar e tirar aquele contato de confiança ou editar novamente. Você pode fazer também. Você tem a opção de voltar aqui em pessoas de confiança. E aí, vai estar o nome da pessoa. Você pode cadastrar um outro contato, vários contatos de confiança também. E aí, você tem aqui a opção de clicar em cima do nome. E aí, você pode editar ou excluir aquele contato de confiança. Tá bom? Da mesma forma, registrar telefone, você tem a opção de cadastrar. E clicando também, você pode excluir esse telefone da lista aqui também. Vai aparecer a situação. Ele está sem restrição, porque ele não está bloqueado. E você pode editar, excluir ou emitir aqui um alerta. Aqui, você tem a sua conta. E aqui em cima, você tem essas três barrinhas. Onde você pode também, aqui ó, perfil, beleza. Registrar a ocorrência, buscar dispositivo, tutorial, termo de uso. E aí, você pode também sair para poder deslogar do seu aplicativo. Então, se esse vídeo foi útil para você, convido para que se inscreva no canal. A gente já está quase chegando a 100 mil inscritos. Muito obrigado, até o próximo.